Olha só, aqui a gente já vê o teto também já está sendo colocado, então os trabalhos já estão bastante adiantados, olha ali, aqui do outro lado, olha só como é que está, essa escola do bairro São Francisco que está em construção, uma grande escola aqui na comunidade, similar à escola lá do Engenho d'água e da Vila Paraíso, né?